Já morreu, já morreu, ó, ó, vou pegando tudinho, tá vendo, ó, o segredo é ficar perto dos grãos, eita filha da mãe, caramba, safado Fala galera, beleza? Eu estou lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje Sly Terry, eu acho que o nome é esse, eu não sei, e o João Lucas, diz um oi aí João Lucas Oi Vamos jogar aqui, eu vou jogar uma, ele vai jogar uma, e vamos ver aqui se a gente fica monstrão, vamos ver se eu consigo fazer mais 185 Eu fiz um montan então Foi, muito pouco Eita, tamanho dessa aqui Eita, outra gigante, eu vou ficar aqui Vou ficar aqui que daqui a pouco uma grandona dessa morre A filha da mãe Daqui a pouco uma grandona dessa morre aqui, sobra tudo pra mim Vou ficar aqui só na espera, opa, já morreu uma pra cá, ó Ai, caraca, quase Eita, eita, caramba Opa, 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 sobrou aqui, hein Olha a gigantona que morreu, a gigantona, gigantona A gigantona morreu Eita, 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 poxa Olha o tanto, olha o tanto, vou ficar morto, hein Vamos chegar no rank, hein, vamos chegar no rank agora Ó, o segredo é ficar perto dessa grandona mesmo Eita, o cara já me rodeou aqui, caramba Deu ruim agora O cara já me rodeou e eu tô... Eita, porra A filha da mãe, viu, cara Vou ficar grandão aqui, vou ficar grandão aqui Ele vai acabar batendo em mim Mentira Ele tá vindo na ganância de me pegar Mas ele vai acabar batendo em mim, caraca Filha da mãe, filha da mãe, me rodeou Eita Caraca, como é que eu vou sair daqui, meu Deus, socorro Eu tava todo enralado Pois é, ele vai me pegar Ele vai me pegar, eu tô com seis mil pontos Ele vai bater em mim, ele vai bater em mim Bateu não Caramba, e agora? Meu Deus Filha da mãe, viu, cara Cara ganancioso Olha, eu tô ficando bem pequeninho Eu tô ficando todo enrolado, cara Vem, monstro, vem, monstro Pode vir comigo, monstro Porra, que gostoso Meu Deus Vem, ganancioso Vem, ganancioso Eita, menino Outra aqui, ó Outra aqui Vem, ganancioso Vem Rank 9 Ah, chuva Aqui, Rank 9 O que, rapá Já tamo Rank 9 Tamo Rank 9, João Luquinha Rank 4, caraca Rank 4, mesmo Eita, essas pequenininhas que lasca, viu Vamos devagarinho, vamos devagarinho Vai dar certo, vai dar certo Vamos rodear isso aqui agora Vamos rodear isso aqui Ih, correu Correu, Malandrovski Tô Rank 5 já Ó, o Minhoquinha aqui bateu em mim Vou voltar aqui, ó Pagar essas E aqui, ó Um grandão morreu aqui, ó Ó, o grandão morreu aqui, ó Eita Eita, caraca Não Não Caralho, tem uma batida ali Eita, porra Não Não Caramba Vai, vai Ó, consegui Rank 4, hein 111 mil pontos Tu tem que ficar perto dos grandão Pra quando os grandão morrer, tu Sai com menos Vai ficando perto desses aí, ó Tem muito grande aí Aí, ó Tem uns grandão aí Cuidado, cuidado Ele vai se jogar Eita Como assim? Ele passou por dentro de tu e não morreu? Caraca Que roubo Olha esse aí, gigantão Aí, pega Pega esse grandão aí, ó Vai pegando tudo Cuidado Isso, garoto Pega lá Boa Tá ficando grande, hein Desce, desce Fica perto desses grandão aí Tá, tu tá 95 Vai, vai Continua aí que tu vai Vai chegar no top 10 Top 10 são os 10 melhores, viu? Eita Eita Tu viu a batida ali? Bateu em tu o grandão ali Vai, vai Cuidado Fica Fica tão perto também, não É Eita Esse grandão aí, ó Matou Matou Desce aqui, ó Pra pegar, ó Olha aqui o tanto Vai, vai Boa Boa Tu vai ficar gigantão aí, viu? Cuidado Cuidado com esses que tão perto de tu aí, ó Cuidado Eita Quase Aham Pega aqui, macho Vai pegando esses pontos aqui É Isso Boa Já vem pra cá, ó Pra ficar perto desses grandão aí de novo Opa, olha aí Volta, volta Pra pegar esse, ó Que bateu em tu Boa Tu já tá 28, hein? Tu já tá rank 28 Daqui a pouco chega nos 10 primeiros, hein? Pra baixo não tem não, viu? Tu vai ter que subir mesmo Tá 22, tu Tá rank 22 22 21 Eita, sai daí, sai daí Ele vai te trancar Safado Ah É que 21 morreu pra mim, ó Aqui Valeu, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado aí É a primeira vez que a gente jogou esse jogo Então Acho que a gente até se saiu bem Manda um tchau aí, João Luquinha Tchau Valeu, galera Tamo junto Não esquece de deixar aquele teu like Que ajuda bastante Os vídeos vão voltar aí A vídeos todo dia, beleza? Então o segredo desse joguinho aqui Pelo que eu vi É ficar perto dos grandões aí E vale muito a pena jogar Vou deixar o link aí na descrição Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau